Eu acho que a torcida tem todo o direito de ir e de conversar, até porque ela comandou 50 mil pessoas no Morumbi com 4x0 no lombo, incentivando o time ao tempo todo, não fazendo como a torcida do Palmeiras fez com o Luiz Adriano, ou com o Abel, ou com não sei o que lá. A torcida do São Paulo ficou 50 mil pessoas incentivando o time que está lutando contra o rebaixamento na pior temporada de sua história, tomando 4x0 no lombo. E foi esse o argumento utilizado pelos dirigentes do São Paulo, pelo município, para receber os torcedores. E acho a coisa mais simples e rasteira, e de novo, muito da nossa mídia é assim, e da nossa análise de preconceito puro e simples em relação à torcida organizada, é a análise sempre mais rasteira do mundo. É sempre os caras são da violência, do tráfico de drogas e não sabem entender o papel deles para cada time de futebol na sua história de futebol, e é sempre a mesma análise rasa, rasteira e tudo mais. Torcida organizada é tudo bandido e tal. Não são outros torcedores que falam isso. É a própria imprensa que distingue torcedor do bem e do mal. Parece outra análise como cidadão do bem e do mal, que eu conheço bem, que a gente ouve para lá e para cá. É a mesma situação, mesmo tipo de análise. Então acho que os torcedores sim, até porque essa torcida organizada do São Paulo foi das responsáveis pelo time ter ficado na primeira divisão das outras vezes que foi ameaçado, sempre ao lado do time, incentivando, com motossiata, passeata, treino aberto e tudo mais. Mas foi exemplar nesses últimos anos em relação ao time e botou uma comissão de 10 pessoas, porque torcida organizada tem comissão, tem representatividade, tem em todo lugar, em todo time, em todo país, em todo mundo. E foram recebidos lá e falaram com os jogadores e com o município. Rogério não esteve. Aí tem duas situações, Tironi. Ele não foi recebido, os torcedores não quiseram falar com ele. Essa é uma parte da história. A outra, como ele mesmo explicou, é a seguinte. Ele se colocou à disposição para falar com os torcedores desde que outros não participassem. Ele não queria que os jogadores participassem. Queria blindar os jogadores. E os torcedores quiseram falar com os jogadores também. Aí, assim, se o Rogério topasse falar com todo mundo, ele estaria presidente. Falar sozinho não rolou. Qual?